Meus amigos do canal Roberto Lira, repórter no YouTube, estamos aqui em uma localidade aqui próxima a Beira Rio, próximo ao Transvao, zona rural de Varjota. Nós viemos aqui conhecer melhor a realidade de uma mãe de família que está passando, tem passado por muitas dificuldades, principalmente por conta da saúde ou de problemas em sua saúde. É ela que a gente vê aqui, a gente vai se aproximar aqui para poder conversar com ela e ela explicar melhor. Qual o nome da senhora completo? Maria Sandra Gomes da Silva. Dona Maria Sandra? Gomes da Silva. Gomes da Silva. A senhora tem qual idade? Quantos anos? Vou fazer quarenta e três. Quarenta e três. A senhora é mãe de quantos filhos? Três. Três filhos. E a senhora, o pai dos filhos não mora aqui? Não, não mora não. Sou mãe solteira. Certo. Três filhos. Ok. E aí, quais são os grandes problemas que a senhora vem enfrentando? É verdade que a senhora fez uma cirurgia de câncer? Fiz a cirurgia de câncer. E que tipo de câncer foi que a senhora sofreu? Como é que chama? Existe o câncer de mama? Foi aqui, aqui mesmo, aqui na, como é isso? Estômago? É, no estômago. Certo. Faz quanto tempo que a senhora fez essa cirurgia? Vai fazer quase cinco meses. Cinco ou seis meses? Cinco. Cinco meses. Certo. E além desse problema, a senhora tem algum outro tipo de problema de saúde? Não, só este mesmo. Certo. Mas isso requer muitos cuidados? Muitos cuidados, muitos cuidados mesmo, que foi uma operação, operação de risco. Muito arriscado? Foi muito arriscado mesmo, foi muito arriscado. O doutor mesmo que me operou, falou que a operação mais arriscada foi essa que eu fiz, que eles fizeram. Eu sei. E aí, quais são as exigências? Tomei conhecimento que a senhora, além de injeção, precisa de outros medicamentos e alimentação especial. É, alimentação especial porque eu não posso comer coisa, coisa pesada ainda. Eu tomo leite, tomo leite, um mingau, como biscoito, tenho que chupar uma laranja, tangerina, essas coisas assim, ó. Biscoito, tudo, assim, essas coisas assim, só não coisa muito pesada. Aí tem que tomar sopinha, sopa passar no liquidificador, coisa pesada, não posso comer por enquanto. Eu uso bolsa também. A senhora continua usando bolsa? Continuo usando bolsa. É, tipo, é, como é que chama aquela bolsa que as necessidades fisiológicas a senhora faz? Como é que é? Sim, eu... Com a ajuda da bolsa, é isso? É, com a ajuda da bolsa, com a ajuda da bolsa. A minha filha foi ontem, trocou já, que ela é quem troca. Pois não. Ela vem, ela quer me banha, troca, ela limpa mesmo, ela faz tudo pra mim, com a bolsa. Ela é que mesmo que... Sim. Eu não consigo, ela é mesmo é quem faz. Ok. E aí, em cinco, em cinco dias eu tenho, ela tem que trocar. Certo. E chama, não sei se é bolsa de colestomia, alguma coisa assim, ou é outro nome? Essa, acho que essa é a bolsa aí mesmo que chama. Uhum. Certo. É, mais ou menos assim, né? É, mais ou menos assim. Certo. E a senhora, sobre injeção, quantas vezes a senhora tem que tomar? Eu tenho que tomar uma vez por mês. Todos os meses? Todos os meses. Quanto a vida eu tiver, eu tenho que tomar essa injeção. E quanto é que ela custa? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais? Quarenta e cinco reais. E não tem no sistema público, não? Não. Pelo SUS? Não, porque eu acho que seja demorada. Aí eu acho melhor, assim, pagar, porque ali a gente paga, ali já é mais garantida. Certo. E os medicamentos? Que medicamentos, remédios que a senhora precisa? É o lufital, é o sulfato ferroso, é o buscopan, também que eu não posso deixar de tomar. Quanto eu uso essas bolsas? São esses três? Sim, esses três aí. E tem uma pomada... A senhora precisa tomar todo dia? Todo dia. Esses três medicamentos? Todo dia, todo dia, todo dia. Também tem uma pomada também, que ao invés de quando eu sinto a dor no pé da operação, eu tenho que passar para ver se amiora também. Pomada, né? Sim, um tipo de um gel, um tipo de um gel. Aham. Aí eu tenho que passar, que é para amiorar. Certo. E sobre a alimentação, a senhora até isso também tem que ser uma alimentação especial? Sim, tem que ser uma alimentação especial. Tem que ir em três em três horas, três em três horas, que eu tenho que comer uma coisinha. Não posso deixar de comer alguma coisinha para não passar mal. Certo. Que tipo de alimentação a senhora precisa ter? É o leite, é o mucilão, é um biscoito, é uma fruta, é uma laranja, uma tangerina, uva, maçã, esses corracinhos. E suco também, que aí eu gosto. E a baterraba, que eu também não deixo de falar, que não pode faltar também. Certo. É isso aí. Esses alimentos são muito importantes para a sua saúde. Para a minha saúde. É muito importante para a minha saúde. Certo. E a senhora não é aposentada? Sou não. Sou não. Aposentada não. Nem recebe assim um benefício do INSS a respeito de auxílio doença? Não, esse daí não. Ou a aposentadoria por invalidez? Também não. Também não. Certo. Só a questão do Bolsa Família. Sim, sim, ele saiu. Eu estava aqui, eu tinha esse menino que era, que recebia, né? Mas aí está com quatro meses que eu não recebo nada, nada, nada. Aí mandaram eu fazer, né? Correr atrás, assim, do... Sobre esse negócio aí, desse dinheiro de doença. O auxílio emergencial ou alguma coisa? De doença, assim. Ah, aham. Mas só porque, né? A pessoa só, a pessoa só não... Aí não teve como eu correr atrás. Certo. Então tá aí. A senhora está com dificuldade de conseguir... Certo. O que a renda da família aqui não dá para a senhora... Não dá, não dá, não dá. Conseguir tudo isso. Não dá para conseguir tudo isso. E eu preciso muito, preciso muito. E eu peço assim, eu... Quem me ajudar e quem está me ajudando é Deus e Nossa Senhora de agradecer. Eu agradeço do fundo do meu coração, da minha alma, que Deus é de dar mais, de ajudar cada vez mais. Essas pessoas que estão me ajudando e vão me ajudar. Ok. Então, gente, quem puder ajudar essa senhora, a gente está aqui. Inclusive, está aqui chegando o nosso amigo Chicão de Pevate, né? Que é uma pessoa, uma das pessoas que está ajudando a senhora, né? Está ajudando. Só Deus e Nossa Senhora pagam o que eles estão fazendo por mim. Principalmente o Chicão aí. É, que coisa boa, viu? Coisa boa. Inclusive, ele está trazendo umas coisas ali, pelo jeito, já é para... Vamos até mostrar aqui, porque eu fico muito feliz, satisfeito, né? De mostrar coisas boas, solidariedade. Vai chegando mais alimento aqui para a senhora. Olha aí, que maravilha. A gente está aqui que recolhi de manhã. Olha aí. Vou botar aqui, né, Roberto? Ok. Está aí, olha aí, gente. Está chegando aqui, ó. Obrigado. Pode deixar aqui. Aqui em cima. Olha aí. Que maravilha, viu, gente? A solidariedade aqui da população do município de Varjota. Que maravilha. Olha só. Aqui está o nosso amigo Chicão. Você está sendo aí, você se sensibilizou de verdade para valer com a situação da dona Maria Sandra, né, Chicão? Maria Sandra, eu tive aqui conhecimento da casinha dela, através da dona Romilda, mandou vir aqui para ver os documentos dela da aposentadoria, se dava certo. Aí, através, olhando os documentos dela, que a gente ia providenciar para reitar a aposentadoria e um benefício, aí me deparei com a situação dela, que é muito triste, a situação dela, a operada e tudo. Sem receber nenhum benefício do INSS. Sem receber nenhum benefício do INSS. Ainda, né? Mas vamos esperar que descer. Mas vai dar certo. A gente já falou com a assistente social, segunda-feira já estão vindo até a casa dela. Aí a gente fez essa campanha e as pessoas aí que ajudaram. Queremos agradecer aí muito, que está se vindo muito. Teve uma quantiazinha de dinheiro também, que a gente arrecadou, eu vou entregar ela agora. Pediram para não citar nome, foi várias pessoas, uma doou uma parte, outra outra. Aí as pessoas pedem não para citar nome na parte do dinheiro. Mas estou aqui, na luta, o que for possível por ela. Eu já falei com a assistente social. Segunda-feira já estão aqui na portinha dela. Vão tomar todas as providências para conseguir o que é que pode ser conseguido para ela. Um benefício, alguma coisa. Que eu tenho certeza que vai dar certo. Amém. Inclusive eu tentei ligar para você, Escão. Porque eu tomei conhecimento que você estava nessa luta. E eu até tentei um contato com você, liguei. Mas na hora, acho que você estava fora de área. Não deu certo. É, devia ser. Mas aí mesmo assim eu consegui acertar aqui. Deu certo, nós nos encontramos dois juntos. Pois não é. Eu marquei para vir entregar as coisas aqui, cinco e pouco. E eu encontrei com você aqui. É até uma coincidência, né? Que eu nem chamei ninguém para fazer propaganda. Não é que às vezes as pessoas pensam que a gente está fazendo propaganda, mas não é. Pois é. Aliás, a gente está fazendo propaganda que é uma realidade que o pessoal se conscientize e tome conhecimento da situação dessa pobre mulher aqui. Porque faz pena. Desde ontem a gente fica com o coração partido. Olha aí, o Chicão se emociona, viu gente? Porque é realmente muito sério. E a gente que faz essa matéria, uma matéria que ela é social, né? A gente também se emociona, mas a gente tenta segurar para conseguir levar à frente. Então, está aqui, você vê melhor aqui a Dona Maria, Sandra, né? Aqui no Alpendre da casa dela, estamos no Alpendre, como a gente chama, né? Aqui no interior, geralmente a gente chama de Alpendre. Aqui a casinha dela, humilde. E a senhora está se sentindo mais aliviada com essas ajudas, né? Graças a Deus, agradeço a todos, todos que estão me ajudando, todos, todos. Eu agradeço muito, do fundo do meu coração, da minha alma. Deus rejeitou mais ainda. Muito bem. Está aí, gente. Ela já é uma vencedora, porque passar o que ela passou, está contando a história. Como ela mesma disse, foi uma cirurgia de risco. Foi uma cirurgia de risco. Os próprios profissionais da medicina falaram isso. Falaram que quando eu fui operada, quando foi no outro dia, até doutor, doutor de Fortaleza, foi aonde que eu estava. Foi me dar os parabéns, me disseram que eu era uma guerreira. Uma guerreira que foi a operação geral. Porque eles achavam que eu não ia resistir. Mas Deus é maior. Eu agradeço, primeiramente, Deus e os médicos. Segundo, os médicos. Sei. A senhora, assim, a gente vê bem magrinha. A senhora já tinha sim ou emagreceu bastante devido ao problema? Emagreci muito, muito, muito mesmo. Emagreci muito, muito. Agora que eu estou assim, mas eu emagreci muito, porque eu não consigo nem ficar nem em pé direito. Certo. E esses papéis aí, que a senhora está aí, é o que? Seria o que? Sobre do... Sobre do lado do doutor mesmo, do Sobral mesmo. Daqui eu mostrei até o Chicão ontem. São receituários e tudo que a senhora até trouxe para provar o que a senhora, tudo que a senhora está falando para nós, né? Tem um bocado aqui mesmo, um bocado mesmo, do começo até o fim. Deixa eu ver aqui, muito papel, né? Muito papel. Aqui, gente, ó. Muitos papéis. E ela ainda está tirando mais aqui. Muito papel. Tem um bocado, um bocado de... Até DVD, tem três DVDs. Tudo, tudo, tudo aqui. Tudo aqui, tudo, tudo aqui, ó. Tem do começo até o fim. Foi uma luta grande. Tem sido, né? Tem sido. Continua sendo. E agradeço também esse meu irmão aí, que foi do começo até o... Esse daqui, que chega aqui, Márcio. Muito bem. Esse daqui, que me mudou também. Seu irmão... Do começo ao fim, eu vi ela, né? Como tem sido, amiga. A Negrega me falava da situação dela, né? Ela é sua irmã mesmo? É, minha irmã e minha irmã. Legítima. É, aí eu vi a situação dela que passava de 15 segundos, 16 segundos, 6 segundos sem tornar. Eu vi a dor, ela ficava passando. A minha irmã não sabia, né? Eu morava, eu morava na serra. Ela desmaiava. Desmaiava, passava de 15 a 16 segundos sem tornar. Onde tornava, não conhecia ninguém. Via hoje, não tinha... Provocação. Desmaiava. Chegava a minha cirurgia de dor. Aí foi a gente... Eu criei essa atividade. Eu disse, não, não deixa a minha irmã morrer, não. Aí corri em cima de um... Corri em cima de um... Até... E consegui. Até salperar. Do começo ao fim, é eu direto. É pra carrega, é pra remédia, é pra tudo. É eu, sabe? Aí eu posso fazer, eu faço. Eu não posso, eu não posso, né? Eu tenho que recorrer a Deus, né? Pedir a Deus. E que Deus use pessoas, porque ele pode usar pessoas pra ajudar. Use as pessoas de coração e ajude. Veja a situação dela. E ela que tá precisando. Você ainda mora na... Eu moro... Eu moro no Transval mesmo. Ah, agora você mora aqui. Mas ela morava na Serra. Ah, ela que morava lá. E eu vi só o boato. E ela tava doente. Aí foi... E ela veio pra cá e foi... Eu vi a realidade mesmo. No outro dia eu corri atrás, corri atrás até... E Deus... Deus deu, tocou no coração dos médicos. Ela foi... É... Não durou mais ou menos um mês não, né? Sem pra você se operar. Foi o tratamento, começou o fim, é... Fazendo a quimioterapia, a radioterapia. E eu ia atrás de carro, Atrás de tudo, né? Aí... Até ela se operou. Graças ao meu bom pai. E hoje ela tá comendo. Eu não podia... Ela não... Minha nada, 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 né? Não se alimentava. Não, nem nada. Aí causo isso. Até ontem mesmo eu fui atrás da secretaria, atrás do carro. Pra levar ela segunda-feira... Para? Para o Sobral. Sobral. Pra fazer o exame. A cirurgia foi em Sobral mesmo? Foi em Sobral mesmo. Na Santa Casa. Na Santa Casa aí... Foi três cirurgias numa só. E aí, coisa de risco. Tiraram muitas coisas dela aí. Graças a Deus, eu tô vendo minha irmã conversando. A gente pode comer, né? Mas não eu, a gente... Tinha tirado parte do estômago dela? Foi. Foi tirado. O estômago. A vesícula, né? E outras coisas a mais. Porque senão ela não resistia. Aí o doutor falou que eu fiz... Sim, quer dizer que foi tirado parte do seu estômago. Foi, sim. Aí ficou igual de criança. Igual de criança. Ficou estreitinho. Tipo o estômago de criança. Sim, ficou igual de criança. Não posso comer mais o que eu comia. Assim, coisa pesada. Como eu já lhe falei. Essas coisas mais passadas no modificador. Aí eu perguntei ao doutor que... Como era o jeito... Ele diz que dentro de mim, quando tiraram, foi um negócio que parecia um tipo assim. Ela tava tão grande que parecia um tipo de um cururu. Meu Deus. Porque tava muito arriscado. Aí essa operação foi feita geral. Geral mesmo. Aí comecei a fazer o tratamento de novo. Comecei a fazer de novo, de novo pra queimação. Aí quando foi agora segunda-feira, eu tenho que ir de novo. Tem que ir. Tem que ir. E esse transporte tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Cadê o CERJ? Tem que dar certo. Graças a Deus. O celular é debaixo do meu travesseiro. Como é que é? O senhor dorme já? O celular é debaixo do meu travesseiro. Eu tenho que viver. Ela ligava às três horas da manhã, às quatro horas. Eu tava e tava no ponto. Ela desmaia de dor, de dor. Quando eu ligava pra ambulância, em dez minutos, eu chegava. E aí, onde foi a capacidade do tratamento, eles diziam que era maior do tratamento, né? Não podia levar ela pro hospital. Aí ela, uma cara tomando os remédios muito fortes e aí tava, né? E ainda tá tomando. Ainda tá tomando remédios fortes. Aí ela nunca sentiu, elas dão, mas ela sentia mais, né? Aí, onde é três horas da manhã, eu tava aí no ponto. Certo. E você também, assim como ela, o senhor também não é uma pessoa rica. Não, não. Como é a sua profissão? A minha profissão é só de agricultor mesmo. Olha só, gente. Agricultor. E mesmo assim, fazendo o que pode pra ajudar a irmã, né? Que é o certo mesmo. É pra tudo. Eu trabalho perto da minha casa mesmo. Mas na hora ela precisa, eu tô no ponto. Graças a Deus. Graças ao meu bom pai. Pois, parabéns aí por esse cuidado com a sua irmã. Graças a Deus. Viu? E vamos pedir a Deus que dê tudo certo. É, se Deus quiser. Tá, e a primeira coisa que eu vi foi isso daqui, que acusou do câncer. Vamos ver. Aqui, gente. É tipo uma endoscopia, seria? Mais ou menos. Aqui está. Ela mostra aqui imagens que teriam sido essas. Imagens desse exame aqui que teria constatado o câncer. Então tá. Nós sabemos. Estamos aqui tentando fazer a nossa parte. Né? Fazer alguma coisa. Né? Vamos colocar esse vídeo na internet. Parabenizar mais uma vez nosso amigo Chicão. Porque foi através dele que eu tomei conhecimento. Entrei em contato com ele antes de vir pra cá. Até pra ele me ensinar melhor como chegar até aqui. Mas graças a Deus. Né? Perguntando. A gente conseguiu chegar. E o bom foi que ele acabou chegando em seguida também. Mas chegou trazendo realmente ajudas. Com certeza ele conseguiu com amigos. Né, Chicão? Sim. E isso é muito importante. Já através também da comadreramida também. Tá certo. Já desse a ela também. Pois vamos esperar que novas portas se abram pra senhora. Através de Deus. Esse senhor tá ali também. É meu irmão também. Esse que tá ali sem camisa. Foi quem me ajudou também no leite, no ascoito. Pronto. Ele tá ali ele. Sim. Então que Deus abençoe e que outras pessoas possam entrar em contato para ajudar. Qualquer coisa. Telefone do Chicão. Eu acho que eu até decorei agora quando eu ia ligar. É 9985 3832. É isso. É o telefone do Chicão. Se for o caso, pode entrar em contato também com a nossa reportagem. Mas se quiser vir direto na casa da senhora, não é difícil. Você procura a entrada depois do lixão de Varjota, a primeira entrada à direita. Aí segue, segue. Quando tiver umas casas é só perguntar onde mora a dona Maria Sandra. Maria Sandra. Tem um campo de futebol que a pessoa atravessa e chega na casa dela. Pois tudo de bom pra senhora. E obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E que as pessoas que estão assistindo a gente, alguém em qualquer lugar do Brasil, nós estamos numa fase moderna que é possível. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil tem como entrar com a gente. Se for o caso, teria alguém, uma conta bancária da senhora ou de alguém da família pra de repente a gente informar depois? Eu não tenho não. Se fosse o caso, depositava direto. A senhora mesmo não tem, né? Pronto, então, mas tem nada não, né? A gente conversando, a gente entende. É, que entende. Mas, com certeza, quando se quer ajudar, a gente encontra um jeito. Com certeza. Tá certo? Pois tudo de bom que Deus continue abençoando a senhora e dê a sua cura. Tá bom? Amém. A nós todos. Até mais. Até mais. Olha, gente, nós estamos aqui, ainda na casa aqui da dona Maria Sandra, e eu estou aqui com o irmão dela e com a esposa dele, que é cunhada dela. E foi através, só eles têm essa conta que eles podem informar. Então, qual o seu nome completo? Marcelino Pompílio da Silva. Marcelino Pompílio da Silva. Mas, a conta está no nome da sua esposa. Na minha esposa, que é Antônia Célia Alves da Silva. Então, gente, atenção. Olha, abaixo do vídeo, aqui no rodapé do vídeo, nós estamos mostrando o número da conta em nome dela. Repita o nome dela. Antônia Célia Alves da Silva. Antônia Célia Alves da Silva. Pronto, é a cunhada, né? Está aqui o irmão da Maria Sandra. Maria Sandra, minha irmã. Está certo? Que é a pessoa que está precisando dessa ajuda. Caso alguém queira depositar qualquer quantia, tudo é bem-vindo. A gente agradece de coração, porque ela está necessitando e a gente também não tem de onde tirar. Muito bem. E aqui está ela, olha. Aqui está ela. Sentadinha aqui. E pode depositar nessa conta, né? Com certeza. Pode depositar nessa conta, que o meu irmão deu. Muito bem. A gente está só confirmando, porque as pessoas, às vezes, são de muito longe. E a gente precisa deixar muito bem claro, porque vivemos num mundo que, né? Hoje em dia é muito complicado. A gente tem que fazer as coisas com o máximo de transparência possível. Anoiteceu a gente aqui ainda e chegamos a essa conclusão, que essa conta seria importante, caso alguém queira depositar direto na conta da cunhada da Caixa, né? Que é uma conta da Caixa. Então, a conta é essa informada no rodapé do nosso vídeo. O canal do povo. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Roberto Lira.